Oi gente, Reciclagem Culinária Betinha começando um trabalho aqui com vocês, tá? De uma maneira, agora eu vou fazer com outra cor de linha, tá? Ó, mesclada, pegamos isso daqui, o tamanho de uma régua, tá? Aqui menos de 4 centímetros, 3 centímetros do tamanho de uma régua. Amarra com a almofada que você tem em casa que você queira mudar. Amarra, dá um nó aqui, ó, amarra bem. Assim, vamos descolocar aqui, gira, não aperta, mas deixa próximo um ao outro, não aperta, tá? Deixa bem junto um ao outro, pra ficar bem cheinho, tá bom? Enquanto eu vou passando aqui, explicando, tá? Você pode fazer rosa com branco, rosa com preto, fica muito lindo. Pro quarto da sua filha e pode fazer pro quarto do seu filho uma almofada diferente, tá? Pra ela pode ser coração, pra ele pode ser reto, como eu vou fazer aqui. E pro teu quarto, aquelas almofadas, tá? É que você... Sabe quando você arruma toda a sua cama, que você põe o chale na cama, tal? Toda aquelas, né? Aquele ritual bonito, tal? E pôr as almofadas. Faça você a sua almofada que você acha tão caro comprar, tá? Faça você a tua almofada. Bem próximo um ao outro, não apertado, tá? Bem, bem coladinho um ao outro. Aí você gira aqui pra ficar mais fácil aqui, ó. Deixa soltinho, porque senão depois você não consegue cortar. Você pode fazer preto com bege, ou preto com esse. Você pode deixar uma almofada linda na tua cama, tá? Depende do que você coloca lá, o cobre-leito, qualquer coisa assim, né? E que fica no pé ali, ou o chale que fica jogado. Nossa! Olha a cor. Olha bem a cor. Muito linda. Chiquérrima, tá? E aí você faz isso aqui, ó. Tamanho de uma régua, tá? Você pode fazer um pouco mais longa também, tá, amiga? Só você querer. Mais comprida, que eu falo, tá? E bem cheinho aqui o treco aqui pra poder dar certo, tá? Tá vendo que tá cheinho, ó? Bonito, né? Então, aí a gente dá um cortezinho aqui, ó. Um pique. Minha tesoura tá cortando até bem, até parece. E vem aqui e dá uma coladinha aqui, ó. Já aproveitando, passa a cola aqui, ó. Desde aqui, ó. Passa a cola, passa a cola. Aí você vem aqui e faça isso. Segura. Isso aqui é pra você deixar a casa bonita aí pro Natal. Você mesma faz, tá? Tem um monte de lã lá em promoção, tá? Dessa lãzinha fofa que chama cachimir, tá? Você mesma enfeita tua cama, tá bom, amiga? Pois é. Bom, tá assim, né? Aí você vem aqui, ó, e corta. A almofada você mesma faz. Tem alguns que ficam sem cortar, tá? Pronto. Aí tira, ó. Então você mesmo faz pra você, tá? Você pode fazer uma dessa, uma preta. Uma dessa aqui no meio. Ou deixar uma preta aqui, bem aqui no meio, ó. Fazer essa e uma dessa, uma preta aqui. E a outra aqui, ó. Eu vou fazer ela um pouquinho mais cheia. Tchau. 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 Agora eu venho mais pra cá, tá? Mas é curto, não é importante, depois você completa. Vem aqui, coloca a cola no alto aqui, ó. Tiramos, fica assim, tá? Agora, fica essas duas assim e vem a outra aqui, tá? Porque todo mundo agora gosta de um chale na cama, né? Um chale rosa, tá? Se é um chale rosa ou branco, você tem a opção de dar pra pessoa as cores que ela quer, né? Tá, nós paramos aqui. Então, nós vamos colocar a cola. E se você colocar uma régua muito comprida, você vai ficar um tempão enrolando e vai dar desânimo, tá? Então, é aqui, ó. Aí, cortamos. Com um pedaço de papelão, você faz isso. Então, fica assim, tá? Ó, aí você joga na cama, você joga lá e se faltou um pedaço aqui, você faz um pedaço pequeno e complementa aqui, tá? Pra ficar um pouquinho maior, do mesmo tamanho, tá bom? Aí você complementa, tá? Tá? Ou linha. A linha você tem que carregar bastante, tá? Que é a linha de crochê, que tem uns cones grandes. Então, eu aconselho aquelas linhas, tá ok? Então, aqui você pode fazer mais uma e mais uma dessa e mais uma dessa, tá? Ela tá aqui, pode puxar mais um pouquinho, aqui você pode puxar mais um pouquinho e deixar assim ou deixar assim pra jogar na cama, tá ok? Então, você tem as opções. Então, esse aqui é mais um trabalho da reciclagem ideia, tá? Se for linha, carregue bastante esse daqui e não aperte, tá? Não aperte. Uma tesoura boa pra você cortar por cima, ok? Gente, esse é mais um trabalho da reciclagem culinária abertinha, tá? Eu posso deixar assim pra não carregar demais, tá? Posso deixar ela retinha, tá? Ó, posso deixar ela caidinha, assim, tá? Ou assim, tá? Então, gente, escolha uma boa cor, faça uma boa escolha. Preto com branco, preto com cinza, tá? Eu quis fazer uma tentativa com essa daqui, tá? Mas, é, eu estou dando um exemplo pra você, uma ideia pra você fazer, tá ok? Gente, esse é um... Se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho pra você receber todas as notificações de todos os trabalhos que saem aqui, tá ok? Gente, muito obrigada e até o próximo trabalho. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Aqui é da reciclagem culinária abertinha. Nós vamos fazer um trabalho com esta lata. Eu adiantei o processo dela, por quê? Porque hoje tá chovendo, tá frio e aí ia ficar aquele negócio. Agora nós vamos entrar no processo de secagem. O que eu fiz primeiro? Eu passei... Primer. Pra maior conservação da peça. Primer. Dei uma de mão nela todinha até aqui. Dentro não, porque eu vou usar. Peguei uma tinta branca, branca. Peguei um pincel e vim, tá? Toda nela aqui, ó. Toda nela. Secou, tá? Secou. Uma de mão. Agora, branca. Uma de mão nela toda. Juta. Aqui. Assim. Nela todinha, tá? Vou passar cola branca nessa lata. Vou passar uma de mão de cola cascores. Serve outra cola? Sim, serve. Só que demora o processo de secagem. Aliás, com esse frio, todo tipo de cola demora a fazer o seu efeito, tá? Então, nós passamos cola aqui, ó. Passa... Aperta bem, tá? Ó. Desde aqui de cima. Vamos pegar aqui. Vamos colar, ó. Bem rente aqui. Vem apertando, ó. Vai fazendo isso aqui. Vem acertando. Pra ficar bem ajustado aqui em cima, tá bom? Ó. Faz isso. E agora aqui você vem e passa cola. Limpa bem o seu pincel, tá? Aqui nela todinha. Limpa. Tira a cola lá. E vem limpando, ó. Vem aqui, ajusta. Traz. Acerta. Vai ficar assim, tá? Agora a gente recorta esse daqui. Fica assim. Aperta bem aqui, ó. Vamos pegar cola e vamos passar por cima dessa juta, tá? Por quê? Porque ela tem uma trama aberta. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Acontece isso, tá, gente? Quando a juta é rala, acontece esse tipo de coisa, tá bom? Então, você tem que fazer isso aqui pra secar e reforçar, tá? Vem aqui e faça o mesmo, tá bom? Pra você ter confiança no que você vai fazer, tá? Recorta isso daqui, ó. Porque não tem como, tá, gente? Ó. Encosta aquele lá. Pega cola quente. Vem aqui e faz isso aqui e aqui, ó. Vem fazendo assim, tá? Ó. Pra dentro. E todos esses fios que, por uma eventualidade soltou, você tira, tá? Você corta, porque não é culpa de ninguém. Mas, ela desfia, tá? É assim que tem que ficar. Agora nós vamos pegar. Se eu precisar, tá, gente? Ou um fiozinho aí que você tenha, tá? Mede, vem aqui, ó. Ajunta bem, tá? Passa esses fios que estão soltos. Dá a volta, ó, dobrado. Aperta bem aqui. Amarra aqui, ó. Amarra. Dá a volta. Acerta bem pra ficar assim, tá? Puxa. Dá uma volta aqui e faz isso. Ó. Assim. Tá? E nós vamos colar aqui no fundo. Tá bom? Então, essa latinha vai ficar assim. Pra você pôr suculenta ou flores secas. Ou, propriamente, pra você deixar na sua cozinha. Com uma tarjinha aqui de couro. Pra você pôr chá, pacotinhos de chá e etc. Tudo que a gente usa na cozinha. E assim por diante, ok? Então, agora nós vamos cortar um pedaço aqui pro fundo. É só um pedacinho, tá? Ó. Essa juta é uma juta que desfia com muita facilidade, tá, gente? Desfia mesmo. Assim. Vamos ver aqui o fundo. Colocamos aqui, ó. O que sobrar, recorta. Ó. Aqui, ó. Acerta. Pra ficar assim, tá? É muito legalzinho isso daqui. Você vem aqui, reforça. Tá? Ó. Você vem e reforça. Pega alguma coisa, vem aqui. Faz assim, porque a cola tá quente. Então, você vai com pancadinha assim. Que depois ele chega no normal, tá? Porque o importante é não queimar a mão. Muito bacana, né? Muito bem. Isso quando você pega uma juta errada, tá? E que dá esse tipo de problema aí. Que você tem que usar essa juta, tá? Ela fica, ela fica, tá? Agora ela entra. Ela tá super assim, úmida devido à cova. Ela entra em processo de secagem toda. E já a reciclagem culinária abertinha volta com vocês, tá ok? Reciclagem culinária abertinha voltando com vocês. Muito bem, gente. Ó. Esse trabalho é um trabalhinho que eu gosto muito. Que é um reaproveitamento, tá? Então, essa tampa aqui, a gente pega aqui. Pega um pedaço de tecido que você tiver, tá? De uma blusa que você não usa mais. Um vestidinho. Uma renda, tá? Um jeans. Fica muito bonito. Você recorta um bom pedaço. Pega a tampa. Não desse lado. Desse lado. Tá? Coloca aqui no centro. Aqui assim. Pega algodão ou alguma coisa pra ficar mais cheinho. Coloca aqui. Tá? Essa fibra de silicone aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Só pra não ficar tão vazio. Aí eu puxo aqui, ó. Puxo aqui. Venho puxando. Ó. Venho fazendo assim, ó. Assim, tá? Olha que bonitinho. Ó. Assim. Assim. Pra ficar um pouquinho mais cheinho aqui dentro. Pra ficar bonitinho. Aí nós acerta bem. Deixa meio fofinho. Tá? Pegamos isso daqui. E vamos fazer assim, ó. Um sisal ou um barbante, um cordão. O que você quiser, tá amiga? E o que você tiver. Uma linha de crochê, desde que seja, dentro do padrão das coisas que você tá fazendo, tá? Se você pôr uma linha vermelha aqui, não vai ficar legal, tá bom? Dependendo do que você tá fazendo aí, tá? Aí vem aqui, ó. Acerta. Puxa. Vai ficando assim, ó. Ó. Puxa. Tá? Deixa isso daqui pra cá. Ó. Você aí puxou, dá a volta. Aí vem aqui, puxa esse daqui e dá a volta. Nós cortamos aqui, ó. A mesma altura. Vamos amarrar aqui, ó. Amarra-se bem aqui embaixo pra segurar. Ó. Pra ficar assim, tá bom? Você pode, você tem a opção de deixar no banheiro assim ou cortar, tá? Acerta bem. Acerta bem. Vem aqui, dá a volta. Reforça aqui. Ou um lacinho, ou qualquer coisa. Aí você vem aqui e vamos cortar. Corta, ó. Corta, ó. E já fica um botãozinho aqui, tá, gente? Ó. Vem aqui, corta aqui, ó. Corta aqui. Como esse lacinho não tá muito legal, eu já cortaria ele, eu dei um nó, eu já cortaria ele todinho, tá bom? Então, assim. Tá? Olha. É isso aqui. Aqui você vem aqui e fecha. Pronto. É isso. Olha que graça, tá? Ó. Aí aqui, você vem, coloca um pouquinho de cola, por uma eventualidade, se soltou alguma coisa, qualquer coisa assim, tá? Você vem e corta. Um botão pra pôr assim, tá? Ó. Olha que bonito, tá? Tem várias florzinhas, ó. Assim. E temos marronzinha assim, ó. Tá vendo? Então, você vem aqui, você pode pôr aqui, que fica muito bonito, tá? Fica meio altinho, mas vale muito a pena. Ó. Você vem aqui e coloca e dá uma apertadinha, tá? Fica bacana? Fica. E pode colocar aqui perto do lacinho, tá? Então, vem aqui, passa a cola e... Tá? Então, fica assim, ó. Assim, tá? Aqui, você pode pôr pacotes de chá, balas perto da sua cama, tá? Bolachinhas perto da sua cama ou no lavabo, tá? Com uma série de coisas aqui dentro. Fio dental, tá? Cremezinhos, né? Cera, aqueles de passar no rosto, hidratante. Você pode colocar coisinhas tuas aqui. É muito delicado, tá? Não adianta, pra deixar no lavabo ou na cozinha, não adianta ficar amarrando coisas demais ou... É muita informação sobre a peça, tá ok? Então, olha, olha aqui, que showzinho de bola, ó. Tá vendo? Que delicadeza, tá? Ele ficou cru, uma coisa crua, mas, porém, delicada, tá ok? Isso aqui é mais um trabalho da reciclagem culinária abertinha. Você que passa por aqui querendo se inscrever, tá? Entra em vídeos que tem uma série de trabalho, tem de Natal, por exemplo. Tem uma série de coisas, tá, gente? Pra você reaproveitar as coisas antigas da sua casa pra uma nova ideia, tá bom? E você faz, tá ok? Isso é pra se presentear ou pra vir fazer vendas também, tá? Você passando por aqui, se inscreva, dá o seu like. Até o próximo trabalho. Tchau! 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 Tchau!